Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 4 da disciplina de cidadania e ética. Nesta unidade aprenderemos sobre gestão da ética empresarial. Conheceremos a tríplice finalidade da empresa ética, ressaltando a importância da conciliação dos objetivos financeiros, como os de caráter ambiental e social. Avaliaremos a relação entre valores na empresa ética e mudanças estruturais que ela demanda. Compreenderemos a dinâmica existente na empresa ética e os desafios que levam o ser humano a resistir a essa forma organizacional. Entenderemos como ocorre a implantação dos códigos de ética empresariais e qual a importância deles para a formação da empresa ética. Bom, é fato que percorremos até aqui um longo caminho de estudos, não é verdade? Foram muitos conceitos e aprendizados que não devem ficar para trás. Até a próxima!